Por menos estado e mais liberdade Equipamentos de proteção e segurança é o tema de hoje do nosso vídeo Eu sou Alexandre Lima e hoje nós vamos falar especificamente de abafadores ou protetores auriculares Protetor de tia, protetor auricular, abafador de ruído, o jeito que vocês preferirem chamar Não confundir com supressor de ruído Supressor de ruído é vulgarmente conhecido como silenciador Já é um equipamento que vai na arma, visa suprimir, visa reduzir significativamente o barulho causado pelo disparo de arma de fogo É um equipamento basicamente proibido Ninguém pode ter atirador, não pode ser utilizado para uso esportivo, etc É um equipamento que salvo em aceito de coleção, você possa conseguir Mas fora isso, não há forma legal de se obter supressor de ruído no nosso país É uma legislação extremamente restritiva Quando eu digo restritiva, eu estou falando restritiva ao cidadão honesto, ao cidadão ordeiro, ao cidadão pacífico Já que bandidos podem ter tudo o que quiserem à vontade O Estado já se mostrou várias vezes absolutamente incompetente para coibir o crime e punir quem realmente precisa de punição Preferem implicar como cidadão honesto, cidadão ordeiro, cidadão pacífico Mas voltando aqui ao assunto A arma de fogo, como vocês devem saber, ela produz um disparo, faz um barulho que é alto, que chega a incomodar Não é que você vai atirar e se não tiver nenhuma proteção para sua audição, você vai ficar surdo ali na hora Não é isso É possível sim você disparar e não ter muitos problemas com isso Mas ela faz um barulho, afeta, incomoda E principalmente com a utilização frequente de armas de fogo sem os equipamentos corretos de segurança Pode sim causar lesões Então você pode sim ter uma deficiência, uma perda de audição com isso Então para evitar é necessária a utilização de equipamentos de segurança Como o abafador de ruído, o protetor auditivo Então eu estou aqui com três tipos basicamente, pelo menos os mais conhecidos Esse primeiro aqui é um protetor auditivo interno As vantagens que eu vejo nesse tipo de protetor é a praticidade, o custo, ele é barato Você vai pagar 5 reais, talvez menos, depende de onde você for comprar Não é exclusivo para armas de fogo, viu gente, esses equipamentos aqui Tem muitos trabalhos, onde utilizam maquinagens que fazem barulho Pilotos, sei lá, profissões onde você fica perto de algo que faz barulho e pode vir a incomodar E você precisa de proteção para a sua audição Então você vai utilizar esses equipamentos aqui Esses mesmos equipamentos que se utilizam em armas de fogo Esse daqui vocês já me viram utilizando nos vídeos Eu acho prático porque ele é pequeno Você coloca em volta do seu pescoço ou no bolso É algo mais fácil, mas a desvantagem é que você tem que ir trocando Ele é um protetor interno, ele suja e é um pouco difícil de você manter ele por um longo tempo Diferente desses outros aqui que eu vou mostrar para vocês Esse daqui já é o comum, é o protetor que você vê em clubes de tiro Quem não tem protetor e aí vai no clube de tiro O clube de tiro ele fornece para você equipamentos de segurança também É basicamente esse daqui que vocês vão ver Ele é um protetor comum Você abre ele aqui, ele tem uma regulagem para a sua cabeça Você coloca em volta, usa assim como se fosse um fone de ouvido Ele vai apertar, vai abafar e vai proteger a sua audição Quando você estiver próximo do disparo de arma de fogo Ele não funciona como um fone de ouvido Ele não tem nada, é só a peça mesmo Ele é só a espuma mesmo que vai fechar e vai retardar e te proteger O outro é esse daqui, é um abafador eletrônico Eu vou fazer uma revisão desses produtos também Para vocês Explicando como é que funciona e tudo Aqui eu vou dar só uma breve, por cima, superficial Esse abafador eletrônico funciona também igual esse outro que eu mostrei para vocês Esse convencional Só que o que acontece, ele tem microfones Como vocês podem ver, tem um aqui, outro aqui E aí ele capta o som E aqui dentro, onde você coloca o seu ouvido Aqui dentro tem caixas de som Como se fosse um fone de ouvido Aliás, ele serve como fone de ouvido Tem até uma entrada aqui Se eu não me engano, essa entrada se chama P2 Não sei, vocês me façam uma correção aí se eu estiver enganado Mas é uma entrada padrão que você pode utilizar no seu computador, no seu som, etc Ele funciona como um fone de ouvido também E aí o que acontece, ele tem aqui a regulagem para o volume Aí você coloca ele, ele funciona com bateria Duas pilhas AAA Que é aquela AAA Eu acho que foi um A a mais aí É aquelas pilhas palito Que você coloca aqui, são duas E aí você coloca essas duas pilhas aqui E aí ele funciona De forma, né Você controla aqui o volume E aí ele vai captar o som na sua volta Você coloca na sua cabeça Regula aqui Funciona do mesmo jeito, igual o outro, né Você coloca assim Regula E aí, quando você ligar ele Você coloca o volume aqui Que for bom para você Ele vai captar o som na sua volta E vai transmitir o som lá para dentro Você vai ouvir o que está acontecendo na sua volta Porque a desvantagem desse daqui É que você coloca e aí ele abafa mesmo E fica abafando o tempo todo Então se você estiver conversando com alguém próximo à linha de tiro Você vai ter dificuldade de ouvir a pessoa, né E aí você vai ter que retirar Muitas vezes para ouvir a pessoa Expondo a sua audição ao disparo de arma de fogo Então o eletrônico serve justamente para isso Você consegue conversar com as pessoas próximo à linha de tiro Utilizando o tempo todo E não precisa de retirar ele Essa vantagem é uma comodidade E aí como é que ele funciona? Quando tem um barulho excessivo Como disparo de arma de fogo Ele vai captar esse barulho E vai desligar automaticamente Em fração de segundo Ele desliga e liga Quando tem o barulho Ele desliga Fechou o barulho Ele liga novamente Em fração de segundo Você nem percebe Então ele protege a sua audição E mesmo assim Permite que você consiga ouvir Tudo que está à sua volta Inclusive melhor Quem tem deficiência Quem tem problema de audição Isso daqui aumenta Porque você tem a regulagem Você pode colocar no volume máximo E aí ele capta e vai transmitir aqui para dentro Num volume maior do que o real Então tem essa vantagem A desvantagem é que ele é muito grande Bom, ele fica bem Se você reduz assim Veja aqui na minha mão Não é difícil de ser transportado não Mas é maior do que esse daqui Com toda certeza Existe abafador eletrônico também interno No estilo desse daqui Você coloca dentro do seu ouvido Mas eu não tenho Aqui para mostrar para vocês Mas existe Pode eventualmente existir outros tipos também Mas basicamente é esse daqui É um equipamento de segurança necessário Todos devem utilizar No stand de tiro Todo mundo tem que utilizar Assim como o óculos de proteção também Eu vou fazer um vídeo sobre isso O óculos de proteção Eu acho até mais importante Do que o protetor auricular Porque o protetor auricular Você pode perder a sua audição Mas provavelmente não vai ser uma perda total E não vai ser uma perda na hora Com uso frequente Agora o óculos de proteção Se você estiver atirando Contra, por exemplo, silhueta metálica Volta mesmo Ricocheteia mesmo E aí se o projeto pegar no olho Já era Se o projeto pegar no seu olho Já era Então o óculos de proteção É muito necessário A utilização Principalmente se você estiver atirando Em local onde pode haver ricochete Ou em alvos Tem aqueles pletes metálicos E tudo Pode voltar e volta mesmo Eu mesmo já tomei várias vezes Tiro de ricochete Eles não voltam com energia suficiente Para penetrar tecido humano Mas o olho É uma parte muito sensível Qualquer coisa que vai no olho Pode cegar Então A utilização de óculos de proteção É uma coisa que tem que ser levada a sério mesmo Agora o abafador também Porque você vai Você pode ter uma perda da sua audição Isso são equipamentos de proteção individual Você não coloca ninguém em risco Não utilizando esses equipamentos Mas é burrice sua você não utilizar Porque você vai estar se prejudicando Ou se colocando em risco Então tem que utilizar São equipamentos de segurança individual Eu espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos Muito obrigado 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 Obrigado